Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? E aqui quem fala é o Senna, trazendo mais um vídeo de gameplay para vocês E hoje pessoal, voltamos com aquela pegada de game de terror galera, isso mesmo E desta vez a gente vai jogar Slendrina galera, isso aí, no qual foi o jogo que se baseou na Grammy galera Isso aí, a Grammy se baseou nesse jogo, pra falar a verdade Beleza galera, então se você gosta dessa pegada de terror, vai deixando aquele teu like, compartilhando esse vídeo pra todos os seus amigos E se você ainda não for inscrito no canal, cara, não perde tempo, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação Pra ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal Isso aí galera, e se você gosta de desenhar, quer aprender a desenhar, estamos com uma parceria com o curso Método Fan Art 2.0 Tá aí na descrição, tem diversas técnicas pra você aprender a desenhar E eu tenho certeza que você vai sair um expert desse curso galera, é isso aí Tá no primeiro link da descrição, vai lá garotinho, desce a força pra gente e vamos para o vídeo Beleza galera, então a gente tem aqui 3 fases pra gente jogar Primeiramente galera, a gente vai nessa primeira, nesse vídeo E nos outros vídeos que a gente for fazendo de terror, a gente vai conhecendo também as outras fases que a gente tem Pra jogar nesse game, beleza? Então, vamos lá Galera, lembrando que o jogo aí tem um objetivo do mesmo jeito da Grammy É de tentar sobreviver nesse labirinto que tá aí Nós estamos presos nesse labirinto onde tem apenas uma saída Então galera, vamos lá conhecer esse jogo de terror E se você está assistindo esse vídeo, coloca o fone de ouvido Aumenta aí o volume, o máximo que você puder Se tiver de noite, apaga as tuas luzes e vem aqui assistir o vídeo comigo galera Vamos lá Escolher aqui no médio, claro que eu não sou louco E eu já tô com medo de só dar a tela inicial Opa, já começou Beleza, então temos que pegar books Temos que pegar livros galera E aqui tá o Exit Tá, temos então Que isso cara, tá meio estranho Deixa eu abrir aqui essa primeira porta Galera Ai Jesus, vou até andar devagar que eu tô com medo galera Não sei o que esperar Eu espero que nos assuste Não, não nos assuste não Eu não quero me assustar não Mas eu espero que a gente consiga resolver todos os enigmas Mas eu acho que a gente tem que conseguir pegar os 8 livros aí Pra poder fugir né Desse lá Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai 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 Respira Beleza, vamos lá Vamos lá senhor Vamos lá Opa, temos uma chave aqui cara Ai ai Jesus E galera, eu tô jogando esse jogo aqui no PC Beleza Então aí, eu espero Quem quiser Avisei que eu posso Atra... Meu Deus Eu posso liberar o link aí pra vocês Se vocês quiserem jogar o game Tá certo Ai meu Deus Meu Deus Ah vai Será que a gente vai pra cá? Vamos pra cá logo E o medo galera E o medo Ai Jesus Olha, tem um livro Um livro, um livro Vamos pegar esse livro Tá bem estranho No final de um corredor tem um livro Será que ela vai aparecer atrás da gente? Eu vou Ai ai Meu Deus Glória Aleluia Ai ai Senhor Jesus Ai Jesus Ai meu Deus Esse game tá dando mais medo do que a Grame galera Agora eu sei porque né Eles vaziaram nesse game gente Meu Deus do céu Cara Pra cá Ai meu Deus Sai 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 Ah Meu Jesus Amado do céu Ai Jesus Tá, usamos a nossa chave Pelo jeito Ah, eu não acredito que eu usei a minha chave E não tem nada nessa porta E é um beco sem saída Ai meu Deus do céu Beleza Deixa eu continuar Beleza Meu coração Está Ai Sai cara Sai Isso aí galera Se você estiver assistindo aí com fundo de ouvido A paz de noite hein Boa sorte pra gente galera Isso aí Meu coração Ai o coração está acelerado Cadê os livros cara Cadê esses livros Deixa eu ver Beleza Temos mais uma chave Cara Eu não sei Como é que ela mata Meu Deus Ela derramou uma força de sangue Tá Eu abri Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Será que ela foi embora daqui Não Ela está lá de novo Ai Sai Sai Glória Aleluia Aleluia Beleza Foi 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 embora ela Tá 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 bom Galera Eu estou suando Eu estou suando aqui A paz Oi Jesus Oi Jesus Vamos lá Deixa eu ver Que a gente vai conseguir Ai meu Que que é isso Deus Que 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 Meu Deus do céu Galera Ai meu Ai Senhor Jesus Gente Dá pra mim não O jogo de terror É um negócio sério Não é pra O Senna O Senna não Tá Muito Muito Não galera Galera Só por conta disso Eu acho que Já merece Opa Beleza Beleza Já merece O teu like Galera Pelo amor de Deus Deixa o like E compartilha aí Esse vídeo Com todos os seus amigos Cara E se inscreve aí No canal Pra dar Aquela força Pra gente Beleza E comenta aí Que se vocês Querem Não Meu Deus Agora Gente Agora Que que tá Ai meu Deus Do céu Ai Senhor Todo poderoso Deus Me ajuda O que Que aconteceu Galera O que Aconteceu Gente Gente Do céu Pai Amado Que Jabe Esse jogo Tá Muito Louco Galera Jesus Do Céu Gente Rapaz Eu espero Que A gente Consiga Sair Desse Pugar Ai Que ela Vira A cama Da Gente Sai Mancho Sai Tá Tem um Só Só Cinco Galera Falta Cinco Livros Que a gente Vai Conseguir Aí Fugir Deixa eu Voltar Pra ver Se a gente Putra Os livros Nas próximas Portas Que tem Antes Quando a gente Começou Deixa eu Ver o que Tem Tá Aqui Não tem Nada Ah Tem A gente Já foi Já veio Aqui Então bora Voltar Galera Ai Vamos ver Se a gente Respira Um pouco Tá Deixa eu Ver Esse aqui Eu já Abri Gente Não tem Condição Da gente Jogar Esse Game E ficar Sobrio Sobrio Não Né Ficar Sentar Com medo Cara Eu tô Muito Perdido Acho que é pra cá Que a gente Volta Deixa eu ver Se eu consigo Encontrar O caminho De volta Realmente Galera Eu tô Perdido Nesse Game Eu tô Rodando 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 Que não Encontro Ah Tem Um Labirinto Acho que Eu já peguei Aqui Foi o primeiro Livros Que a gente Pegou Vamos Voltar Galera Porque Aqui A gente Não tem Mais Canso Pra Ir Então Acho Que Aquelas Portas Do Início Devem Dar Alguma Coisa Melhor Beleza Gente Eu Voltei Aqui No Início Não Caso Acho Que Tem Uma Porta Que Não Abriu Também Lá Né Deixa Eu Ver Opa Oh Meu Deus De Céu Quando A gente Encontra Um Livro Rapaz Ai 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 Senhor Jesus Vamos Lá Se Concentra Se Concentra Cadê A porta Tá Cadê Ah Tá Aqui A saída Tá Essa Porta Da Fechada Então A gente Vai Ter Que Continuar Aqui Em Busca Para Eu Abri A Porta Deixa Eu Ver É Vamos Lá Continuar Aqui Essa Experiência Maluca Nesse Jogo Cara Cara Do Céu Vamos Lá Ai Olha Ali Ela Sai Daí Mulher Meu Deus Ai Jesus Cadê Ela Rapaz Tá Atrás Da Gente Pega Esse Lí Corre 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 Pega 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 Jesus Do Céu Pega Lá Deixa Meu Deus Ah Pra cá Pra cá Pra cá Vamos Pra cá Gente Que labirinto É Esse De Aonde Aonde Eu Fim Tá A gente Não A gente Dá Só Um Quadrado A gente Só Anda Em Quadrado Aqui Vamos Ver Se A gente Opa Tem Uma Chave Aqui Tem Um Livro Ali Cara Tá Faltando Poucos Livros Eu Acho Que Naquelas Portas Que Eu Passei Que Tá Tran Vou Pegar Aquele Logo Né Galera Que Que É Melhor Pra Mim Né Eu Sei Eu Sei Cara Vamo Lá Vamo Preparar Eu Disse Que Ela Tava Aqui Ai Demônio Sai Sai Sangue De Jesus Tem Poder Meu Irmão Do Céu Vamo Pra Cá Vamo Continuar Falta Dois Livros Só Ai De Novo Cara Que Isso É Um Holograma O Que É Isso Vamos Lá Usamos Nossa Chave Beleza Pegamos Mais Um Livro Aqui Ai Jesus Ai Jesus De Céu Meu Irmão Doido Tá Faltando Apenas Um Mísero Livro E Eu Acho Que Alguma Daquelas Portas Cara E Agora Gente E Agora Será Que Ate Vai Cara Eu Vou Abrir Esses Negócios Aqui Só Pra Me Tá Isso Aqui Eu Não sei Se Vão Tentar Abrir Elas Né Ai Deixa Eu Tentar Descobrir O Caminho E Tentar Ver Se O Livro Tá Lá Porque Tem Duas Portas E Uma Chave Agora Será Que Ate Consegue Abrir O Que Tá Faltando Não Sei Não Sei Mesmo E Na Verdade Eu Não Lembro Onde Que Que Tava Tava Sem Tá Né Com Tava Com Chave Tava Precisando A Chave Vamos Voltar Aí Vamos Até Lá Pra Ver Se A Consegue Não Não É Aqui Também Não É Aqui Meu Irmã Eu Acho Quando A gente Pegar Esses Livros Todos Aí Ela Vai Ficar Ai Meu Deus Vai Encher Nosso Saco Muito Gente Muito 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 Tá Aqui Pelo Jeito Não Aqui Saída Deixa Eu Ver Aqui Onde A A A Encontrar A Saída Pra Esse Meu Deus De Certo Tá Aqui Isso Galera Que A Porta Era Essa Porta Que Eu Ai Meu Meu Deus Do Céu Ai Jesus Vamos Lá Vamos 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 Anda Rapaz Anda Eita Deus Eita Jesus Amado Mas Tem Que Virar Galera O Mouse Loucamente Até Conseguir Será Que A gente Vai Conseguir Cara Tô Com Muito Medo De Ela Aparecer Aqui Bem No Final Boa Galera Ai Meu Deus Do Céu Que Isso Sai Da Que Ora Boa Galera Conseguimos Vencer Ela Boa 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 Esse Jogo Foi Mais Fácil Do Que A Grammy Mas Bem Mais Assustador Por Sinal Galera Isso Se Você Gostou Desse Vídeo Nos Ajuda Clicando No Botão De Gostei Jovem Isso Compartilha Esse Vídeo Para Todos Seus Amigos E Se Você Ainda Não Foi Inscrito No Canal Se Escreve Ative Sin Por Dentro De Todas As Novidades Se Você Gosta Desse Conteúdo De Jogo De Terror Comentem Aí Embaixo Cara Fico Muito Feliz Se Vocês Derem Dicas De Todos Os Jogos Não De Terror Mas Todos Os Outros Jogos Para A gente Trazer Aqui Sempre Para Vocês Beleza Galera Sem Mais De Longa Valeu